Eu vou comprar contas aqui do Bloquestruit e vou doar para os meus inscritos, é! No meu canal tem torneio de Robooks todos os meses, eu joguei live com os inscritos e gravo vídeos. Inscreve e vem comigo porque você pode ser o grande sortudo que vai ganhar contas aqui comigo em Robooks, beleza? Mano do céu, aqui vende de tudo e pra todo mundo, pra quem quiser, de todos os valores. Tem continha até por dois reaisito. Tem de tudo aqui, tem conta com level máximo, tem conta com Soul Gitter, tem conta também com fruta permanente, tem fruta com pasta, tem tudo, tem tudo aqui, tem até, tem até, não vou dizer. Já quero dizer que eu não estou fazendo propaganda pra ninguém. Vamos aqui, escolher um item, aleatório, level 700 a 1.500, dois reaisitos. Dois reais, ó aqui ó, no início do Cia 3, ó, 1.500, leve 1.500 mais, 3 e 40, hum, tá bom esse aqui, hein? Esse aqui eu acho que eu vou levar. Vamos ver, ó, Godiuman, promoção, pegs conto. Tá barato também, vamos ver que mais que tem aqui. Ó, essa aqui, 29 conto. Deusito no inventário, 70% de GHM. Hum, o que que é GHM? Mas vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, sabe que é o benço sobre isso? Olha bem, pense comigo, ó. Sabe o que é interessante sobre isso? É que tempo é dinheiro, ó. Quanto tempo leva para uma pessoa chegar no level máximo? É claro que tem pessoa que joga mais rápido, tem pessoa que é mais devagar. Tem pessoa que eu conheço e tá um ano jogando esse bendito desse jogo e ainda não pegou o level máximo, né? Eu sabia muito bem que tem pessoas que usam scripts para o VayuPo muito rápido. Eu acho que é isso que essa galera usa aqui. O que que você acha? O que que você acha? Você acha que dá pra ganhar dinheiro vendendo continha aqui no, no Bloco de Switch, passar o dia, o pano, o pano, o pano, o pano, pegar a conta level máximo e vender por 12 reais? O que você acha? Deixa eu vender 12 reais cada conta level máximo com Godil, mano. Vezes que eu faça 100 contas no mês, hein? 100 vezes 12. Mano. Ó, é, eu não sei, eu acho que você vai precisar de uma máquina muito boa por várias contas farmando ali, mas o interessante é que nesse vídeo nós vai é comprar. Nós não vai vender, se você quiser vender mais barato, não venda pra mim que eu não compro, eu só compro o Nenego Oficial que é aqui nesse site. Mas como você já deixou aí o seu like e eu agradeço, fica tranquilo que até o final desse vídeo eu vou falar como que eu vou doar as continhas que eu vou comprar aqui. Mas primeiro me deixa escolher, que eu estou com a minha mão tremendo, eu quero comprar tudo, mas não dá. Ó, eu vou comprar essa daqui porque ela tá dando aqui, falando aqui ó, conta level 1500 mais itens. Hum, essa é boa, hein? Pra quem tá lá no Cia 1, Cia 2 não consegue sair. Essa é muito boa. Eu vou adicionar no meu carrinho, ó. Me dê, babai. Pois dois conti... É itens, eu vou testar todas essas contas depois, hein? Comprar esse aqui, vou comprar também. Adicionante e Fimi. Essa aqui que eu vou dar para alguém, porque todo mundo quer ter Soul Gitter. Porque quando tem alguém que soltou o Gitter, ele fica spamando o poder pra cima e pra baixo, pra mostrar que ele tem. Então vou, vou comprar esse aqui. Bora, Soul Gitter, agora também é nosso. Quando eu receber tudinho, tudinho, eu vou guardar aqui, vou mostrar a conta, vou mostrar o que veio. E vou falar como eu vou doar. Mano do céu, em menos de 5 minutos, depois que você paga, chegou tudo. Mano, olha isso aqui, olha isso aqui. O nome do cara é Yashow, o cara aqui é o de 2 reais. E eu vou mostrar aqui, ó. Ele só deu uma experiência que ele jogou, e a experiência é do Bloque Fruitão. Então bora entrar pra nós ver, vamos ver o que deu. A nossa continha valendo 2 mil reais. Olha aqui, olha aqui, é level 1181. Mano do céu, olha aqui. 2 horas e 10 minutos de WXP. Já valeu a pena, hein? Já valeu muito a pena. Vamos ver agora aqui os itens que ele tem aqui. Tem um sabre, tem um rifle ácido e frutas. Noi! Tem quase nada aqui, tem quase nada de fruta. Ele tem aqui mesmo, é mais nada que nada do que o dinheiro. Tem aqui zero de fragmento. É, esta conta vale 2 reais mesmo. Ó, ele tem o estilo de luta da maestria do Kung Fu aquático. Mais nada. A escuridão aqui que só tem o Z. Ha ha! Ai, ai, ai! Mas pelo menos ele tem 1 milhão. 1 milhão e 181 mil belias. Pelo menos girar fruta na gira. Vamos ver. Vamos ver se valeu a pena, ó. Pelo menos pra eu girar fruta. E vem, se vem. E se vem. E se vem o Leonardo DiCaprio. Vamos ver. Ó, 175 mil. Vai dar pra mim girar aí umas 10 vezes aqui a fruta. Vamos ver. Vamos ver. A primeira girada. Já ganhamos a boa fruta. Fruta! Ha ha! Eu não consigo sentar a porrada de ninguém. Não tem haki. Não tem ha ha! A conta, pessoal. Ó, a conta não tem haki. Não funciona haki. E também não tem o haki na mão. Não tem nada. A conta é isso aqui. Por 2 reais. Por 2 reais aqui. A próxima conta aqui. Você pode ver que esse cara que vendeu a conta pra mim. É. Que nunca usou script. Que nunca usou nada ilegal no Blocks Ruit. No Roblox, né. Usou nunca nada legal. Ele também só jogava Blocks Ruit. Bora ver o que que vai dar aqui. Até o final desse vídeo. Eu vou falar como eu vou doar a conta level máximo aqui para alguém. Fica ligado. Vamos lá. Já tá level aqui. 1.839. Ó, eu acho que já tá valendo a pena. Por 3,80. 1.130 Belly. 2.600 de fragmento. É, vamos ver agora aqui os itens, né. Os itens. Vamos ver o que tem aqui de itens. Ó, já tem a espada companheira. Tem a Canvander. Lâmina da meia-noite. Que espada mais bonita que eu já vi na minha vida. Rengoku, olha. Sabre. Tishui. E cabuxa. Ha, ha. E o cabuxa tá aqui. Vamos ver o que mais que tem. Opa. Já vi uma bandana vermelha. O negócio do instinto aqui. E nós temos também... Opa, que nós tem aqui, ó. Fruta do amor. Fruta do terremoto. E a fruta da luz. Aqui eu já tinha girado. Eu girei sem querer. Não filmei. A fruta que veio no giro pra mim foi a fruta da luz. Essa fruta da luz nem tava aqui. Fui eu que girei. Ó, monte de pólvora, ectoplasma e um monte de coisa. Mas o que veio bom mesmo é esses itens. No gelito você só tem o Z, né? E tem o F. Mas tem mais nada. Ai, ai, ai. E aqui, ó. No ataque aqui. No ataque ele tem o Z, o X e o F. Ele tem o ataque elétrico. Ah, beleza. Até que é boa essa conta. Eu gostei. Por 3,90. Já tá no Cia 3. Level 1.800. E aqui os status que ele colocou. Opa, opa, opa. Olha bem aqui, ó. Tem um reembolso de status. Ele preencheu tudo no soco. Preencheu na defesa. Botou um pouco na espada e deixou aqui, ó. Se você não gostou, troca. Olha aqui que beleza também. Olha aqui que beleza. E o J aqui, ó. Já deixa o cara todo na escuridão, ó. Ó, o Shark pelo jeito aqui é o V3. O V3 é o V2, não sei. Você fala aí pra mim o que é. E nós tem um haki, hein. Pelo jeito, o haki do cara é que é bom, ó. O soco elétrico do cara é potente. Então, beleza. Então, nós tem haki, nós tem um J, nós tem bastante coisa. E tem uma restauração de status. E aí, o que você acha? Por 3,90 valeu a pena eu ter comprado esta conta? Você acha que eu devo doar esta conta também? E como será a próxima conta? A conta mais cara que eu comprei. Que o meu dinheiro pode comprar, beleza? Vamos lá, quero ver. Última conta que eu comprei no dia de hoje é esta aqui, ó. É o tal do Agri Sarui. Agri Sarui, pelo jeito, também. Ele só jogava bloco excluído. Eu já adicionei aqui. Pode ver que ele é amigo do Tuca, porque quem ganhar esta conta já vai ser amigo do Tuca. Beleza? Vamos aqui. E vamos na play aqui, que eu quero ver o que tem aqui de bom. Tá aqui a conta mais aguardada e esperada. E quando a gente loga nela, já vemos que estamos com o chapéu do papito. Além disso, tem Soul Guitar. Você já pode tocar a guitarra, ó. Já estou achando que valeu a pena, hein. Nove conto. De dinheiro vem 50 mil, velho. Que não é nada. 7 mil de fragmentos. Os quebradinhos. É level 2363. É, está próximo do level máximo. Mas não é level máximo. Ele tem aqui o gelo. Opa, tem o gelo. Vamos ver como que está os status aqui. Level do soco máximo. Máximo, defesa máximo. Um pouco de espada e um pouco da fruta. Beleza. E o Godilman? Ó, o Godilman está com 466 de maestria. Tem o C. Tem o X. Tem o C. Aí, então, por esse lado até que está bom. Agora que eu quero ver mesmo, é os itens. Porque girar fruta nós não vamos conseguir. Vamos ver o que que tem aqui. Opa! Tem a foice sagrada, meu. Tem a foice sagrada. Vamos equipar. Vamos equipar aqui. Ah, ela não tem nenhum poderzito. A Rengoku, pelo jeito, também não tem. É, as armas aqui não vão ter nenhum poder. Não vão ter nada. Temos aqui acessórios. Bandana preta, verde e vermelha. Tá bom, não? Ó, o urso. Cabeça de urso. Aqui. Opa! Já gostei. Aqui já tem fruta. Aqui, agora sim eu me senti animado. Bora gastar 9 conto, ó. Olha que fruta da gravidade, meu. Tá grávido. Aqui também tem espírito, amor, terremoto, magma, gosta e borracha, luz, diamante, escuridão, areia. Ó, praticamente todas as básicas tem aqui. Muito bom pra quem vai começar. Pra quem vai começar uma nova conta e não perder tempo. Porque a questão de quem tá comprando uma conta é não perder tempo farmando. Vamos ver o que mais que tem aqui pra baixo. Vai ser tem... Opa! Tem bastante meteorito. O fumaça também ajuda bastante. O cacau. Tem bastante cacau, hein? O osso tem mil osso, meu. Eu vou girar esses ossos. Já que não deu sorte. Não dá pra girar fruta porque tem 50 mil. Eu vou girar osso. Vou girar osso. Vamos lá. Ectoplasma. É, é isso aí. Gostei, gostei. Achei legal. Tá bom. Pra quem tá comprando super barato, tá muito bom. Aqui também pra você ver. Tem haki. Ele tem haki. Ele tem habilidade pra dar um dashzinho. É, tem o jzinho bem preenchido. Agora bora ali girar os meus ossos. Mas fique tranquilo que essa conta já vai vir ainda com mais 500 ossos que vai sobrar pra quem ganhar. Depois de tanto osso girado, deu meia hora de XP, umas paranauê de fragmento, um pouco de dinheiro. E a fruta de muita sorte, veio o roquetinho. Eu já vou sortar no chão aqui porque eu não quero essa banana aqui, ó. Sorteio a fruta. Estuca, como que eu faço pra conseguir essa conta? Eu queria tanto. Fica tranquilo porque eu vou fazer o sorteio em minha live. Mas Tuca, se tiver passado o dia da live, o que eu faço? Fica tranquilo que no meu canal tem torneio de robôquias todos os meses. E também eu vou fazer outros sorteios como esse. É só você tá ligado. Se inscrever. Assistir as nossas lives. Se tiver ligado que você vai participar disso e muito mais. Até mais. Um dia seremos milhões e tchau. Um dia seremos milhões e tchau.